Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom pessoal, tô de volta aí, tô vindo mostrar pra vocês aqui o câmbio iShift da Volvo novamente porque é o seguinte pessoal, teve um inscrito do canal aqui que me deu um feedback aqui e visualizando o vídeo lá que eu tinha gravado sobre o câmbio iShift meu amigo Gui, abraça aí meu amigo, obrigado pelo feedback aí, beleza? E ele deixou nos comentários aí que eu tinha esquecido de falar pessoal, sobre esse botão aqui que tá localizado na parte de trás do câmbio, certo? É o botão L, certo? Esse botão L aqui, que é o botão Limp Home, beleza pessoal? Então eu deixei de falar nele no vídeo anterior que eu gravei sobre o câmbio iShift aí então eu vou tá explicando um pouquinho pra vocês sobre ele aí Essa é uma função galera, que andei até dando uma lida no manual aqui também pra gente poder saber do fabricante, pra que que serve, como que é Então é importante, é uma dica bacana aí pessoal A gente às vezes não tem o hábito de olhar muito o manual, de ler, de ver o que o fabricante recomenda de muitas vezes ver a orientação do fabricante a respeito de determinadas coisas e componentes aí, situações É um erro que a gente faz muito, né? A gente às vezes só vai lá e quer meter a cara e acha que já sabe, mas não é legal, né? O bacana é a gente sempre tá recorrendo aí ao manual do veículo, ao manual aí do fabricante, né? Do modelo aí do qual você tá utilizando aí, né? Pra você saber as funções certinhas pessoal, né? Que aí você vai tá lidando com a informação de quem, né? De quem produziu, de quem sabe o que tá falando, beleza? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui novamente, né? Pra explicar sobre esse botão aqui, Leap Home, certo pessoal? Então eu dei uma lida no manual aqui também, né? E busquei me informar mais sobre ele aqui É um botão pessoal que a gente não vai tá fazendo aí a utilização dele em qualquer situação, certo? Então o fabricante pede pra gente utilizar esse botão apenas pessoal Em situações críticas, em situações extremas, né? Que é pra você, eventualmente se você tiver aí uma falha no câmbio, tá pessoal? Se você tiver aí uma falha, se você tiver aí uma situação que você não consiga manobrar o veículo aí Que tá equipado com esse câmbio, você vai tá fazendo o procedimento, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, bem bacaninha no manual aqui, né? Até pra vocês também ficarem aí com essa informação mais precisa De como você vai tá procedendo aí pra você poder fazer a mudança do veículo Às vezes você tá aí numa pista, você tá numa localização que tá oferecendo risco aí pra você E tá oferecendo risco aí pros demais condutores aí na via, né? Então você vai tá utilizando essa função aqui, tá pessoal? Do Leap Home Inclusive tem uma nota aqui, né? Já vou mostrar pra vocês aqui Tem uma nota falando sobre isso aí, né? Então o fabricante já alertando sobre a questão do uso dessa função aí pessoal, né? Então na nota aqui diz o seguinte O uso prolongado da função Leap Home pode causar danos à embreagem e ou outros componentes da transmissão Certo pessoal? Então é assim, é uma função que eles colocaram aqui, né? E se você for prestar atenção, eles colocaram até o botão dele até estratégico aqui, né? Não fica numa parte tão visível justamente pra você não tá talvez aí apertando sem querer Ou as pessoas que não entendem o funcionamento, não sabem como que é, pra que serve, pra onde que vai Né? Justamente pra tá esvitando aí um esbarrão, né? Não colocaram aqui nessa parte bem pensado, bem bolado Beleza pessoal? Então a função é mais essa pessoal Às vezes você vai tá aí com o veículo, com uma falha no câmbio aí Você vai tá aí com o veículo em uma situação que você vai ter que retirar ele do local E muitas vezes a questão da comunicação aqui da caixa não tá legal, tá com falha, tá com algum problema Né? Então você vai tá utilizando essa função aqui, Leap Home, tá pessoal? Eu vou colocar, eu vou mostrar pra vocês aqui a página do manual, né? Que vai ficar bem mais clara um pouquinho Quem quiser pode ler, pode acompanhar e saber mais detalhes aí como que funciona Tá bom pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês que é a página do manual, tá pessoal? Eu peguei o manual pra gente poder acompanhar, certo? Peguei o manualzinho pra gente acompanhar, né? Então tá aí bem bacaninha, certo pessoal? Pra vocês poderem acompanhar aí, tá bom? Então é isso aí que fala no manual Tá galera? É importante sempre a gente ter a humildade de vir aqui, pessoal, né? E eu tô aqui pra isso, né? Não tô, não quero dizer que sei mais que ninguém Não tô, né? Não tô aqui pra ser o sabidão Não, então a gente quando não sabe a gente vai atrás, né? A gente vai procurar se informar A gente vai procurar saber É onde é que a gente pode adquirir conhecimento, informação Então é isso, tá pessoal? Restante aqui, né? Do câmbiozinho, você já conhece aqui Já deixei bem apresentadinho no vídeo anterior aí Bacana galera? Então é isso pessoal, viu? Pra gente vir concluir aí E poder fechar o conhecimento da gente sobre esse câmbio aí Tá bom? E é isso galera Um abraço a todos aí Obrigado aí aos inscritos do canal Do canal que tem sempre prestigiado nossos vídeos aí Abraço a todos aí, tá pessoal? Abraço a todos aí A gente tá fazendo um trabalho pra agregar em conhecimento Pra agregar aí Que as pessoas passem a saber mais, né? Junto com a gente Eu também vou crescendo em conhecimento junto com vocês E é um conhecimento mútuo, pessoal A gente vai se ajudando E a gente vai compartilhando o que cada um tem E a gente vai seguindo em frente Beleza, pessoal? Então tá aí galera Essa função Leap Home, certo? Tá explicada aí pra vocês E a página do manual aí também Pra quem quiser dar uma lidazinha aí Mais sobre a função Tá bom galera? E é isso Um abraço a todos aí Obrigado pelo feedback aí Valeu Gui Abraço pra você meu amigo E qualquer dúvida aí pessoal Tô à disposição Pra que eu tirar as dúvidas aí As dúvidas de vocês aí Eita, quase que não sai, hein? Tirar as dúvidas aí E qualquer Qualquer que seja o questionamento Ou a dúvida aí Vocês deixem aí nos comentários, pessoal Que assim como nosso amigo Gui fez Que eu vou atrás Eu corro aqui Eu olho o manual Eu vou atrás de quem De quem pode responder isso pra gente E eu mostro aí pra vocês Tá bom? Um abraço galera Fica com Deus aí Todo mundo aí Um abraço pra vocês Que Deus abençoe a vida de todo mundo E aí E aí E aí E aí